O rei Salomão faz uma oração de dedicação do templo recém-construído em Jerusalém. E não apenas uma oração de dedicação, mas também um pedido para que, se o povo pecasse e voltasse para Deus, ele o escutaria, onde quer que estivessem. O capítulo 6 continua com as cenas dos capítulos anteriores, adicionando-se uma tonalidade espiritual e também emocional. O templo já havia sido construído, todas as partes estavam prontas para serem usadas, e a arca da aliança com as tábuas dos mandamentos já havia sido trazida. Após os sacrifícios, Deus se revela em uma nuvem e enche o templo. Logo em seguida, entramos no capítulo 6, onde Salomão afirma que o Senhor habitaria assim com o povo. Então, o louva e glorifica diante de toda a congregação, lembrando a fidelidade e bondade demonstrada por Deus para com seu pai, Davi. Interessante o que o rei Salomão faz em sua oração de dedicação. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Versículo 12 Sua atitude de reverência inclui sua postura. Ele se ajoelha e levanta as mãos diante de todo o povo. E sua oração não é um simples teatro externo, mas também é acompanhada de um desejo de louvar a Deus. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Verso 14 Salomão entende que é a Deus que ele está se dirigindo, que não é um Deus como o das outras nações, mas que ele está falando como o Deus real, verdadeiro, que apareceu no templo e a quem ele deve prestar a sua adoração. O rei continua a enfatizar a transcendência do Deus a quem ele está se dirigindo. Mas, será que de fato Deus poderia habitar como os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, diz ele, muito menos este templo que eu edifiquei. Verso 18 No entanto, a seguir, ele apresenta um contraste ao afirmar a imanência do Deus Jeová. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Verso 19 A partir daí, a oração se concentra na estreita relação entre Deus e o seu povo. Sete pedidos que compartilham uma mesma conclusão. Se o povo se rebelar contra Deus, se cair diante de seus inimigos, se vier a fome em qualquer peste, se estiver em cativeiro, se pecar gravemente e se voltar novamente para seu Deus, que ele tenha misericórdia. Os escute e os perdoe. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 40 Nós, como Salomão, deveríamos dar mais valor a este Deus que é todo poderoso, mas que tem o desejo de ouvir a oração de um pecador, como você e eu, quando nós oramos a ele. Ore agora na certeza de que Deus ouve a sua prece. Amém? Ótimo dia para você!